Essa canção eu escrevi em parceria com um grande compositor amigo meu, Marco Medeiros. E ela tem tudo a ver com isso aqui que a gente vive hoje. Curtam, é linda demais. Oh, na viola chamada. Foi lá na minha terra, no sertão onde deixei. Aquela menina bela, o batente da janela, muitas vezes eu beijei. Olhos negros como a noite, pele cor de avelã. Oh, de saudade sinto tanta dor, menina do interior, olho no ar, sol da manhã. Vou levar meu violão, cantar coisas pra ela. E viver a nossa história, e beijá-la novamente, no batente da janela. Vou levar meu violão, cantar coisas pra ela. Eu quero viver a nossa história, e beijá-la novamente, no batente da janela. Eu quero vir comigo assim, monginha pra cima. Ai, amor, que saudade da menina do interior. Eu quero viver a nossa história, e beijá-la novamente, no batente da janela. Comigo assim, mãozinha pra cima, pra ficar bonito, ó. Ai, amor, que saudade da menina do interior. Ai, amor, que saudade da menina do interior. Ai, amor, que saudade da menina do interior. Oh, da coração chamada.